Beita Migdash Ashlishi O terceiro Beita Migdash, o terceiro templo sagrado Como nós já dissemos, tivemos na nossa história dois Beita Migdash O primeiro Beita Migdash construído pelo rei Salomão há cerca de quase 3 mil anos atrás, durou 410 anos depois foi destruído pelos Babilônios, nós fomos para o exílio permanecemos lá no Galuto Bavel, no exílio da Babilônia, da Pérsia durante 70 anos, depois voltamos para Israel e com esse retorno foi reconstruído o Beita Migdash o segundo templo que durou 420 anos até ser destruído pelos romanos e desde então nós já estamos há quase 2 mil anos sem Beita Migdash, sem o templo sagrado mesmo que tenhamos milagrosamente recuperado a posse e a soberania sobre a terra de Israel a terra prometida, a terra santa inclusive a posse de Jerusalém e do monte do templo, o acesso ao Kotel e etc mas na prática ainda não temos o Beita Migdash ainda não dispomos do templo sagrado com tudo o que ele envolve, com todas as mitzvot que podem e devem ser cumpridas nele, dentro dele, na sua época, no seu local então tudo isso ainda nos falta e isso representa uma lacuna muito grande dentro da prática judaica e por isso no decorrer de todos estes séculos nós nunca paramos de rezar, pedir, implorar a Deus que ele reconstrua o Beita Migdash brevemente nos nossos dias já que sempre soubemos que além do retorno a Sion além da volta a terra santa, a terra prometida é essencial para nós que haja o Beita Migdash isso é essencial para o judaísmo e por isso nós rezamos e pedimos constantemente nas nossas liturgias todos os dias e algumas vezes por dia suplicamos a Deus pela reconstrução do Beita Migdash e isso que nós esperamos é o terceiro Beita Migdash o terceiro templo sagrado o terceiro templo sagrado vai surgir, vai aparecer ou vai ser montado pelo próprio Mashiach está escrito que essa é uma das coisas é um dos sinais indicativos, indicatórios de se tratar de Mashiach que ele vai estabelecer o Beita Migdash no seu devido lugar no seu exato lugar no monte do templo, etc então isso indica quem fizer isso e conseguir fazer isso isso é um sinal evidente de que se trata de Mashiach e depois ele vai reunir também todos os Yeudim na terra de Israel na terra prometida de qualquer forma sobre o terceiro Beita Migdash também há alusões bíblicas que falam Migdash Adne Konenu Yadeha que esse é um santuário que foi feito está feito pelas mãos de Deus e de acordo com a nossa tradição esse santuário já está pronto por assim dizer nas alturas celestiais ele só precisa ser estabelecido no seu devido lugar aqui no plano terrestre na cidade de Jerusalém no seu local adequado no local indicado então alguns dizem que a obra em si é uma obra divina e que Mashiach vai se encarregar da sua montagem ou vai dar os retoques finais e por isso também atribuído a ele mas de qualquer maneira nós temos nós temos essas alusões na nossa literatura que falam que indicam que o terceiro Beita Migdash é diferente dos anteriores que enquanto os dois templos anteriores eram obra humana o terceiro Beita Migdash é uma obra divina portanto ele é indestrutível portanto ele é perene e eterno e uma vez que ele está ligado e associado a chegada de Mashiach ele desencadeia o surgimento de uma nova era uma era completamente diferente e distinta no mundo na humanidade onde vai reinar a paz o amor a harmonia e somente coisas boas etc então tudo isso está ligado ao terceiro Beita Migdash quando surge quando surgir esperamos que muito em breve o terceiro Beita Migdash então são retomados todos os serviços todos os rituais que são feitos e só podem ser feitos no templo portanto eles são retomados e dessa forma nós vamos poder cumprir Torá e Mitzvot ou aplicar o judaísmo na sua plenitude da forma mais perfeita portanto isso é o que a gente anseia e espera a vinda do terceiro Beita Migdash do terceiro templo para muito em breve através de Mashiach trazendo também anunciando essa nova era no terceiro Beita Migdash eterno perene para sempre do terceiro Beita Migdash